Vamos seguir falando de prejuízos, porque em Hortolândia a Prefeitura suspendeu durante essa quarta-feira o atendimento ao público na UBS Amanda 2, depois que a unidade de saúde foi prejudicada pelas chuvas nos últimos dias. O forro da sala de enfermagem e aplicação de medicamentos cedeu ontem. Além disso, desde o início da semana, a farmácia da unidade está fechada por conta de uma pane elétrica no ar-condicionado. De acordo com a Prefeitura, reparos estão sendo feitos para que o atendimento seja totalmente retomado amanhã.